Música JB, hoje é dia de festa aqui no Clube dos Ingleses, aliás, o Clube dos Ingleses está sempre em festa. Tivemos a noite italiana agora há pouco, logo mais teremos outra festa e o seu Lália, a Vilma e o Marco Aurélio estão aqui presentes mais uma vez. Seu Lália, presidente, vai contar pra gente um pouquinho sobre esse novo espaço que ele foi reformulado, né? Exato, foi reformado. Nós tínhamos aí um quiosque com telhado de sapé, mas dava muito problema, risco de incêndio e tal. Então nós resolvemos fazer um novo telhado de alvenaria e aproveitamos e demos uma reformulada geral, colocamos os brinquedos do antigo playground aqui reformado. Ficou um ambiente bonito, diferente, muito gostoso. E o Marco Aurélio cresceu aqui, né? O que você está achando do dia de hoje? Ah, eu acho que é um dia muito especial, porque todas as festas que eu vim do Dia das Crianças, essa está sendo uma das melhores, porque o espaço está totalmente reformado. Eu acho que está muito legal. E Vilma, conta pra gente como é que está aqui com a família, vê o pessoal que frequenta o clube todo reunido, todo mundo feliz, esse dia maravilhoso. Eu acho que hoje realmente o Papai do Céu colaborou, não é verdade? Nós realmente com o sol brilhando, deu pra fazer uma festa ainda mais agradável, as crianças estão aproveitando, o que é mais importante, as famílias estão reunidas. E esse espaço aqui é realmente privilegiado, porque tem o verde bonito, tem o espaço com o playground. O interessante daqui do Clube dos Ingleses é que vocês têm uma estrutura de lazer, de esportes e até uma estrutura social pra festas, né? É um clube completo. É um clube completo. Mas eu queria ressaltar aqui que a Marlí Gibertoni foi fundamental pra que essa festa se realizasse, nos colaborou decididamente. Então eu quero de público dar o meu muito obrigado pra ela, porque pra presidente fazer festa pra criança é um pouco difícil. Então eu contei com ela e ela me ajudou e saiu a festa bonita, a gente deve a ela. É, e sem dúvida a Marlí pôs o coração dela aqui, ela que já está há tantos anos presente no clube, ela sabe como fazer esse tipo de evento. Exatamente, e não foi só essa festa, tem todas. Ela participa com muito carinho. Tudo que ela faz, ela faz com carinho. Se ela se propõe a fazer, ela faz com carinho e faz bem feito. É, e falando em festa, eu quero saber logo mais, temos uma grande festa que o pessoal adora, né? Conta a presença. É, o Halloween, né? No dia 31. Era uma festa tradicional do Clube dos Ingleses. A gente já fez o ano passado e vai fazer de novo. Teremos vários Dráculas, bruxas e tudo que tem direito. JB, que dia gostoso! Hoje é dia das crianças aqui no Clube dos Ingleses. E eu estou com duas pessoas que fizeram isso tudo acontecer. Duas das pessoas que participaram da organização, que é a Marlí e a Fernanda Gibertoni. E elas estão aqui para contar para a gente como foi esse processo todo para a gente chegar aqui hoje nessa festa linda. Marlí, como que você teve essa ideia? Não, e você imagina. Nós imaginamos a festa aqui, nessa parte nova. Acabamos de reformar o playground. Então estamos com ele tanto para os pequenininhos, com os maiores. E então envolveu toda essa área. Só que para tudo isso precisava um tempo bom. É verdade. O tempo não estava ajudando essa semana, né? Não, nada disso. Chovia e chovia muito. Até ontem choveu. E hoje fomos brindados com esse sol lindo. Dia da criança merece isso. Luz, iluminação toda essa natural. E a Fernanda Nora da Marlí está aqui também, participou da organização e está aqui com a Rafaela, pequena Rafaela. É o segundo dia das crianças dela, mas nesse ela já está aproveitando mais. Andando e tudo, né? Está andando, está andando. O ano passado ela era muito pequenininha, né? E esse ano, graças a Deus, fez esse sol maravilhoso, esse dia lindo. E aqui em Santos, assim, a gente sabe que a gente tem a praia, tudo, mas com o bebê é meio complicado. Então o clube é maravilhoso, é muito bom para a gente trazer criança. E assim, ela tem também a companhia das outras crianças junto, né? Muito gostoso. E é bom que vai crescendo já envolvida, cria as amizades que vão firmar para a vida toda. E você também agora, como sócia do clube, é muito importante você estar aqui se integrando, reunindo todas as gerações. Isso mesmo. O Denis, né? Meu marido vinha com a mãe, desde pequenininho. E agora a gente traz a Rafaela. A família está vindo junto, está crescendo e está vindo junto. E além de toda a estrutura dos brinquedos, esse espaço de... É, Rafaela! É, ela também concorda, esse espaço todo de lazer. A gente também tem os quitutes por aqui, um bolo lindo ali. Qual que é o propósito desse bolo? Bom, o propósito foi que hoje, como sendo o dia das crianças, o aniversário é deles, a festa é deles. Então, nós tivemos essa ideia de fazer um bolo, fazer cantar parabéns, e com os brigadeiros, com os docinhos, tudo que simboliza a festa deles. Então, essa foi a proposta. J.B. Elcias Melo Jr. foi uma das pessoas que possibilitou que tudo isso acontecesse. Um dos patrocinadores de hoje. E você está à frente da Hightech. Fala um pouquinho sobre a sua empresa. Então, Hightech Informática é uma empresa que está há 30 anos no mercado. E, nesses 30 anos, ela vem conquistando várias, eu diria, várias situações de mercado, assim, com os funcionários e com a sociedade. E, há 15 anos atrás, a empresa começou a investir bastante na questão da sustentabilidade e na responsabilidade social. E de que forma vocês atuam em relação à responsabilidade social? Hoje, nós somos, assumimos a presidência e somos também, pertencemos ao Conselho Deliberativo. E, a nossa entidade, APAS, ela tem parceiros. Então, eu vou dar um exemplo. O Mackenzie, ele é um parceiro nosso. Então, um dos projetos que nós temos com o Mackenzie é o projeto Marvip Educacional. Nesse projeto Marvip Educacional, nós atendemos 200 adolescentes, crianças e jovens. Então, eles têm inglês, eles têm aula de TI e eles velejam. Por exemplo, hoje, nós temos 20 crianças e adolescentes competindo no Rio de Janeiro. Ai, que bacana! E, eles também aprendem a fazer o barco. E, por exemplo, só para vocês sentirem a riqueza desse projeto, hoje, nós temos três, desses três adolescentes, já temos três na Marinha. Muito interessante esse trabalho de preparação, de formação. É, uma coisa muito interessante são detalhes que vão fazendo a diferença. Por exemplo, a high-tech, hoje, tudo que sobra de, por exemplo, mouse quebrado, monitores quebrados, são encaminhados para esse projeto e lá existe um projeto de reciclagem. Então, você vai educando o profissional da empresa a ter a visão e buscar uma missão para ele nessa área da sustentabilidade, essa responsabilidade que a gente precisa ter, né? E, acaba sendo, se tornando um projeto lindo, né? Com certeza! E aqui, seus dois filhos estão junto com a gente. Vocês já estão caminhando para o futuro, já sabem o que querem da vida? Eu quero ser jogador de futebol. E você? Eu quero seguir o trabalho do meu pai. Ai, muito legal! Parabéns, Elcias! Sucesso nessa jornada, muito legal o seu trabalho, muito importante. Tudo de bom e vamos comemorar o Dia das Crianças, que essas crianças são o nosso futuro. J.B., a gente já bateu um papo com o pessoal da organização, com o pessoal da presidência, mas agora eu vou falar com quem interessa, com quem entende de Dia das Crianças e estão aqui essas quatro meninas lindas que vão me ajudar a falar sobre essa festa. Como é que é o seu nome? Bárbara. E você está com uma borboleta linda no seu rosto e esse penteado lindo, você gostou? Gostei. E você brincou bastante hoje? Brinquei. E você, como é que é o seu nome? Rafaela. Rafaela, o que você brincou hoje? Você brincou no pula-pula, no escorregador? Então, eu já fui três vezes no escorregador, duas no balancê e três no cabelo. Ah, no cabelo, vaidosa ela, hein? E você, como é que é o seu nome? Fernanda. Fernanda, em que você brincou? Você está achando que a festa está boa hoje? Sim. E você foi em quais brinquedos até agora? No escorregador. No balancê? Vai no balanço? E você, como é que é o seu nome? Clara. Clara, o que você mais gostou dessa festa? Eu gostei do balancê. E vocês comeram aquele bolinho que está ali olhando para mim? Sim. 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 Estava gostoso? Estava. E agora vocês não querem mais dar entrevista, vocês querem voltar a brincar, não é isso? E eu vou com vocês, pode ser? Sim. 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 Unânime. Então agora eu vou junto com elas. Vamos lá, meninas? Uh! Eu vou estar aí. Eu vou estar aí por você Tchau. Tchau.